Olá, oi gente! Boa noite, tudo bem com vocês? Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Maria Miranda de Araújo e eu vou gravar um vídeo pra vocês agora, nesse canal, vou falar sobre algumas comprinhas que eu fiz, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Então, gente, em primeiro lugar, eu quero mostrar pra vocês, ó, esse pó luminoso. Ele é um pó iluminador, ele é um pó iluminador e ele é um pó, gente, maravilhoso. Tem duas texturas, como você vê, o rosa mais clarinho e o rosa mais escuro. E eu tô usando ele agora, eu tô usando o clarinho. Agora, até passei pra mostrar pra vocês e eu gostei muito. Então, assim, gente, eu comprei esse pó iluminador na lojinha também do Xing Ling. Uma lojinha japonesa que tem muita coisa, gente, muita coisa de maquiagem e as maquiagens lá são baratinhas. Eu paguei bem baratinho nesse pó. Eu acho que eu paguei R$13,00 nesse pó. E eu comprei também, gente, esse blancher aqui, ó. Ele é um blancher bem clarinho, como vocês podem ver. E eu comprei esse blancher e até ele é muito, até mais claro do que a minha pele. Eu tô usando ele também. Eu passei bastante pra poder mostrar no vídeo, porque senão não mostra. E eu paguei nele R$8,00. Eu paguei baratinho assim, comprei pequenininho, porque ele é pequenininho, dá pra me carregar na bolsa. Eu tenho outro blancher maior, mas eu comprei assim, pequenininho. Porque eu põe na bolsa, assim, na NCCAzinha e eu levo pra onde eu for. Não fica pesado, não é grande. Então, é essa a minha comprinha. E também, gente, eu comprei aqui também dois esmaltes. Gente, esse esmalte aqui, ó, vocês estão vendo o nome? Chama-se Larac, eu acho que é Larac, Atrevida. Ó, o nome, Larac. Acho que é assim que mostra. Ele é muito bom, é um esmalte, assim, pelo menos eu tenho gostado muito dele. Eu tenho usado ele bastante. E eu comprei esse renda aqui, que é da Impala mesmo, como você já conhece a Impala. Tá vendo, ó, gente? E é um renda muito bacana também. Eu passei na minha unha, porque minha unha, ela cresce um pouquinho e quebra. Eu uso muita água. E a outra coisa também que eu comprei, gente, eu comprei essas duas xicrinhas. Eu comprei essas duas xicrinhas pra minha casa. E aí, eu amei essas xícaras. Elas estão num preço bem acessível. Eu fiquei a questão de comprar, assim, diferente. Tipo, hominho e mulher, tipo azul e marronzinho, sabe? Pra ter coisas diferentes em casa. Pra não ficar na mesmice, não ser a mesma coisa, sabe? Não ter, como que fala? Pra ter coisas diferentes em casa. Então, eu não comprei igual e eu comprei assim, diferente. Pra ter xícaras diferentes em casa. Então, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo pequeno, né? Como vocês podem ver. Essas daqui foram as minhas comprinhas de hoje. Eu comprei isso hoje. Eu saí de trabalho e já fui direto comprar. Porque eu acho, assim, super importante você comprar maquiagem, sabe? Olha, gente. É uma textura maravilhosa também. Eu já acabei de usar. E eu tô super, super feliz, assim. O cheiro é maravilhoso. É um cheiro, sabe? É uma, assim, eu nunca comprei nada que tivesse um cheiro tão gostoso como tem esse iluminador. É... 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 Luizance. Eu acho que é o nome. Eu não sei falar muito o nome, mas é essa marca aqui. Bom, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês gostem. Eu vou tá soltando mais outros vídeos. Vou tá... Também me soltando. Eu acho que eu tô meio a presa pra gravar vídeo. Mas eu preciso gravar. E espero que vocês gostem desse vídeo. Desse tipo de vídeo. Dê seu like. Compartilhe. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo. Tchau.